E olha, é aqui em Santa Cruz do Capibaribe, diante desse público maravilhoso que veio acompanhar o show do Gabriel Diniz, que nós vamos entregar o troféu Danado de Bom, em sua oitava edição, que foi arrematado pelo artista, que teve mais de 104 mil votos através dos internautas do NE10 interior. Antes, a gente vai bater um papo com o GD lá no Camarim. Vamos conferir como foi. E olha aí, galera da TV Jornal, olha só, nós já estamos aqui com o GD, o Gabriel Diniz. Parabéns pela conquista aí do troféu Danado de Bom, viu, Gabriel? Troféu Danado de Bom, música número um do São João. Obrigado a cada um de vocês aí que votaram e fizeram parte disso. Isso aqui é de vocês. Rapaz, a disputa foi acirrada com o Safadão, com o Aviões do Forró. E agora a sua galera mandou bem, hein? Mandou, mas foi bem apertado, né, galera? Aí os fã-clubes votaram, o público votou, né? E assim, bem apertado, mas graças a Deus a gente ganhou essa disputa saudável, né? Essa brincadeira saudável aí. E estamos de parabéns. Graças a Deus esse troféu é da galera e vou oferecer para todos, né? Me diga uma coisa, o Boquinha, que é o boneco que faz o programa comigo, ele fica todo dia resenhando comigo, com você e falando de suas vestimentas. Tá vendo? É, aquilo ali também chama atenção no show, né? Claro, faz parte do show já, né? Essas roupas diferenciadas, essa questão de chamar a atenção do público em relação a cores, a dança, o que está também relacionado à roupa. Então, a gente utiliza isso no palco para também ficar mais artístico. Eu acho que o GD é isso, né? A usadia, a diferença, a inovação e a roupa é diferente também. Daqui a pouquinho a gente entrega lá no palco o troféu danado de bom. Meu caro Gabriel Diniz, satisfação imensa estar aqui com você, para neste momento fazer a entrega para você do troféu danado de bom, nesta eleição que é feita todos os anos, oitava edição, oitava edição, hein, pessoal? E esse camarada aqui deixou para trás, ninguém não, deixou para trás o safadão, deixou para trás o avião e o troféu danado de bom deste ano. Traga aqui, meu caro Isaías, eu vou ter o prazer de entregar aqui, passar as mãos do Gabriel Diniz, com a música Coração Teimoso. Olha, meu caro, foram 45% dos votos para o Gabriel Diniz, foram mais de 104 mil votos para a música Coração Teimoso. E é esse o motivo de estarmos aqui, para parabenizar o Gabriel Diniz, parabenizar todo o seu fã-clube, todos vocês que deram para ele o troféu danado de bom. Parabéns, parabéns, Gabriel. Sucesso, muito sucesso para você. Se inscreva no canal.